A gente está falando sobre mansidão, né? Já falei que a ideia no grego de mansidão é você, essa questão de ser uma pessoa dócil, uma pessoa que consegue controlar as coisas e agir da maneira correta no momento certo. Então perceba que isso é uma dádiva divina. A pessoa mansa, ela é dominada por Deus e não pelos seus sentimentos. A gente se deixa enganar, meu filho, minha forma, eu acho isso, eu acho aquilo. E o Gênesis 13, 7, traz um exemplo espetacular quando Abraão levou o seu sobrinho Ló e aí Deus abençoava Abraão. Ló era abençoado porque estava na aba de Abraão, quer dizer, então sempre escolhe andar com o homem de Deus, né? Porque a bênção cai aqui. E de repente Abraão teve a sensibilidade de ver que os funcionários deles estavam brigando, brigando, discutindo por causa de pastos, porque as ovelhas eram bastante. Abraão poderia chegar para seu sobrinho Ló e falar assim, Ló, a própria é o seguinte, você veio comigo, Deus chamou a mim, não chamou você, você está assim, faz o seguinte, mano, some. Não, ele era manso, ele era dominado por Deus, ele confiava em Deus. Diz o texto assim, ele falou, cara, nós somos parentes e não tem necessidade da gente ficar brigando. Vamos nos separar. Sabe o que Abraão fez na sua mansidão? Confiou em Deus. Ló confiou em seu coração. Ele disse para Ló, Ló, escolha o que você quiser, cara. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló foi guiado pelo seu coração. Ele foi levado para Sodoma e Gomorra. É, querido, a terra foi destruída por Deus. Ló seguiu na direção de Berxéva, ele foi para lá. Abraão seguiu para esse lado. Sabe, a pessoa mansa é a pessoa que busca ter paz com todas as pessoas. Em nome de Jesus, que você seja um balde d'água diante das circunstâncias da vida. Não joga lenha na fogueira. Seja manso, confie em Deus e siga em frente.